Neste mundo hiper conectado em que todo mundo tem acesso a informações e é claro né, segurança de outras pessoas é claro que a gente não pode culpar quando alguma companhia, alguém importante deixa vazar algum tipo de informação porque tá todo mundo passível disso mas olha galera, não tem como, recentemente a Nintendo deixou vazar uma coisa tão absurda, mas tão inaceitável que a gente pensou que não tinha como ficar pior mas olha, conseguiram, eles admitiram agora que essa merda fedeu mais dentro do que a gente imaginava e agora são mais de 300 mil pessoas afetadas por um vazamento simplesmente inaceitável em plano 2020 galera, quem falou que vocês é online é da Central e agora eu, Ait, vou falar pra vocês sobre como a Nintendo acabou de admitir uma falha inaceitável em sua segurança, em seus sistemas e como isso pode estar afetando financeiramente milhares de milhares de gamers nesse exato momento Cara, complicado né, a gente confia, compra o console, faz a continha lá, coloca as informações e aí do nada chega alguém e rouba essas informações suas né ou até mesmo pode acabar fazendo compras sendo você, sendo que você não fez essa compra complicado né, a Nintendo pelo menos tá dizendo aí que foram mais contas mas antes a gente não tinha essa informação completa né exato, parece que quanto mais tempo passa pior fica a situação e honestamente vocês vão se surpreender com os números que a gente tem pra trazer pra vocês agora olha galera, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na Central clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia, outro às sete da noite então clica no sininho pra não perder nada e galera, pra você ter uma ideia do que aconteceu né faz um mês, só por exemplo, faz só um mês que a gente fez um vídeo aqui trazendo uma parte da sua notícia que é Nintendo deixa hackers roubarem 160 mil gamers e cara, como a gente falou naquele vídeo, no mês passado de abril diversos gamers relataram que receberam diversos avisos informando acesso não autorizado em suas contas da Nintendo a própria Nintendo confirmou em abril que mais de 160 mil contas foram hackeadas foram alvos de acesso não autorizados e cara, a gente pensou que aquilo lá, tipo, já era um absurdo né 160 mil gamers com contas roubadas, com contas com acesso não autorizado e as repercussões financeiras que isso podia ter em questão de utilizar o seu cartão, utilizar a sua carteira pra comprar coisa que não é pra você acesso a dados bancários, acesso a dados pessoais cara, esse daqui é um vazamento absurdo, é um vazamento pesadíssimo de 160 mil gamers mas piorou, e piorou muito pois uma recente atualização trouxe novas informações oficiais e olha, o número é muito maior que isso de acordo com uma atualização recente postada no site da Nintendo do Japão a Nintendo descobriu que mais 140 mil contas foram alvo de acesso não autorizado o que dá um total aí de pelo menos 300 mil usuários que tiveram contas envolvidas em ataques a Nintendo também informa que pelo menos 1% desses ataques resultaram em compras fraudulentas ou seja, de 300 mil, pelo menos 3 mil gamers tiveram compras não autorizadas feitas em seu nome então cara, você para pra pensar em quanto dinheiro esses hackers já não conseguiram pegar em quantas informações esses hackers já não conseguiram observar e já não conseguiram tomar pra si mesmos e só com o vazamento da Nintendo o fato disso estar acontecendo em 2020 é um absurdo porque uma coisa é acessarem o seu servidor uma coisa é acessarem um desenvolvedor seu agora cara, permitir que 300 mil gamers tenham suas informações roubadas tenham suas contas com acesso não autorizado meu amigo, isso daqui é inaceitável pra 2020 na boa e o que mais me surpreende, eu não sei se você também percebeu isso lá mas que um mês atrás a gente falou que era 140 mil contas roubadas aí agora, desculpa, 160 mil né, um mês atrás e aí agora um mês depois a Nintendo volta e fala não galera, desculpa, não foi só 160 foi só o dobro, a gente só errou a conta que a gente encontrou mais algumas peraí, vocês demoraram um mês pra encontrar que tinha outras contas roubadas? é sério mesmo? é isso? é bizarro cara, é bizarro não tem comprometimento da empresa em tentar fazer um sistema que não tenha esse tipo de possível hacker, tá ligado? a acessar? é tenso e 1% de contas lá, 1% de contas tiveram compras então a pessoa já teve ali um probleminha que perdeu dinheiro né tomara que a Nintendo devolva isso faça o reembolso e etc e que resolva essa porra né mas tem outra coisa também né eu por exemplo quando eu vi essa informação um mês atrás a primeira coisa que eu fiz já foi retirar tipo, todos os meus cartões de crédito da conta da Nintendo porque eu não ia deixar lá, tá ligado? vai que os caras acessam a minha informação então tipo, eu prefiro muito mais perder meu tempo comprando um jogo e colocar o cartão na hora botar as informações e depois eu tiro do que deixar lá e acabar vazando alguém comprou uma coisa com o meu cartão e eu ter um problema depois de ter que ligar pro cartão cancelar ou tentar entrar em contato com a Nintendo então eu tô preferindo fazer isso cara falando em Nintendo eu já nem boto meu cartão lá cara eu compro com o cartão e tiro é isso que eu faço até deixo aí minha sugestão se você quiser deixar lá e arriscar beleza, mas eu não arrisco mais depois de 300 mil contas roubadas eu tô fora velho é foda que é uma questão de confiança né como que você vai confiar numa companhia como que você vai confiar as suas informações e o seu dinheiro em uma companhia que permite que isso aconteça o foda é que um mês atrás eram 160 mil agora já são 140 é um problema que não tá parando galera já se passou 30 dias e essa porra não foi consertada eu não sei onde a Nintendo tá investindo dinheiro mas claramente não é onde realmente importa que é pra consertar essas picas tem duas opções aqui né ou continuam hackeando e aumentou o número ou eles já sabiam desses números e não tinham não sabiam ainda tem isso também né mas pelo que tá acontecendo aqui pode ser que esteja continuando eu não me surpreendo daqui um mês eles falaram então galera mais 200 mil aqui foram hackeadas eu não me surpreendo não velho mas é exatamente isso que vai acontecer porque se passou 30 dias eles atualizarem esse número é porque não para de crescer porra a própria Nintendo falou né ela deixou uma mensagem pedindo para as pessoas atualizarem as suas senhas e ativar a confirmação de dois passos ou seja parece que eles também tão cagando e andando o máximo que eles podem fazer é falar pra galera galera muda essa senha aí e liga aí o torce pra resolver a sua conta no celular porra mano é assim que vocês resolvem uma pica dessas então assim isso daqui é um problema que ainda tá rolando até agora eu tenho medo de quantas pessoas vão ser afetadas até o mês que vem porque na boa parece que a Nintendo não tá fazendo porra nenhuma porra nenhuma mesmo honestamente é claro que tem a questão de de senhas o fato de você atualizar sua senha colocar uma verificação de dois fatores aumenta sua segurança em diversos casos mas cara 300 mil é um número absurdo isso daqui não é só uma questão de senha mal feita você não estar utilizando o aplicativo pra poder ter essa confirmação isso daqui é um caso que a própria segurança da Nintendo tá ruim tá fraca cara não dá pra tipo também virar e falar porque tem gente que vai virar e falar ai mas vocês estão falando da Nintendo mas outras companhias já tiveram isso e sim já teve vazamento de contas pra caralho do Playstation na época do PS3 cara eu me lembro que o lançamento do PS3 foi um inferno de milhões de jogadores que tiveram seus dados roubados Xbox também já vazou os dados de milhares de gamers de Xbox mas cara isso foi duas gerações atrás uma geração atrás a gente tá em 2020 meu cara na boa o mínimo que esses caras tem que ter é o máximo da segurança possível por quê? porque hoje em dia a gente não tá só comprando uma deliciezinha a gente não tá só fazendo uma pequena microtransação hoje em dia a gente tá comprando tudo digital hoje em dia a gente tá deixando os nossos dados bancários a gente tá deixando nosso Paypal nosso cartão de crédito tudo salvo nesses sistemas e pra quê? pra vocês terem uma segurança peba pra vocês terem uma segurança lixo que permite que 300 mil sejam roubados pra permitir que pelo menos 3 mil gamers tenham compras indevidas então pra mim isso daqui é um absurdo e honestamente uma companhia do tamanho da Nintendo é uma coisa inaceitável se não fosse uma companhia pequena uma companhia menor eu até conseguiria entender mas a Nintendo do tamanho que é cara que vergonha permitir uma coisa dessas acontecendo e sigam é a dica do White hein tire seus dados da conta da Nintendo se você tiver porque é na boa você também não quer ser um algo desses daqui você também não quer tomar na tarraqueta então sejam espertos é tipo aquele vazamento que teve recente uns meses atrás acho que faz já faz um ano na verdade da EA que deixou vazar a informação dos caras que estavam fazendo cadastro no site deles é tipo uma empresa gigantesca que não consegue fazer um sistema direito entendeu e outra ela tá falando ela tá falando pra atualizar que senhas atualização de dois fatores não sei o que mano vamos falar real isso as vezes não adianta vamos pegar o exemplo do YouTube o que que tá acontecendo no YouTube lá a galera os canais aí tudo com verificação os caras conseguem acessar sua conta e tirar você de admin e ficar com o seu canal do YouTube então tipo isso não quer dizer que o sistema vai salvar a empresa tem que ter um sistema bom pra não deixar isso acontecer velho também isso aqui é uma proteção a mais a empresa é a primeira que tem que proteger isso então sinceramente velho entendo vocês tem que resolver essa pica eu não duvido que vai continuar esses problemas é inaceitável em 2020 a gente ter vazamento de dados eu não boto meu cartão lá não me obriguem a colocar lá não vão conseguir e é isso cara não tem mais o que dizer aqui fiquem espertos fiquem de olho e na boa cara eu realmente espero que a Nintendo crie vergonha na cara e atualize o sistema porque o que eles tinham que tá fazendo não é virar e falar ai galera vamos pedir pra galera trocar a senha o que eles tinham que tá fazendo é falar galera estamos investindo tanto em atualizar o nosso sistema a galera teve isso daqui mas vamos mudar de uma maneira ou de outra porque como você falou mudar a senha colocar a autentificação é só uma camada a mais a verdadeira camada de proteção tá na segurança deles isso eles tem que fazer com as próprias mãos honestamente se eles não querem focar na segurança dos seus usuários a perda vai ser deles porque cada vez mais as pessoas vão começar a acordar vão começar a ter menos confiança na companhia vão começar a ter menos confiança nas lojas e vão comprar cada vez menos então na boa é uma decisão burra não focar agora na segurança e não atualizar esse sistema pra evitar que mais milhares de gamers sejam afetados olha honestamente depois de ficar ciente de todas as informações eu só questiono pra vocês o que vocês me dizem de estudo o que vocês me dizem desses mais de 300 mil gamers afetados você foi um deles você tem uma conta na Nintendo você tem dados na Nintendo deixa a sua opinião vamos debater sobre isso nos comentários e bora ser esperto galera pelo amor de Deus bora ser esperto porque isso daqui tá se transformando em uma coisa muito mais séria então é perigoso você não ter os seus dados revelados em público beleza não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da central enfim quem falou com vocês foi o Lion e o White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu e até mais